Olá amigos do meu canal no YouTube, eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei o cálculo de um determinante 3x3 usando a regra de SAHI. Se você apoia essa iniciativa, já clique em gostei. Amigos, para utilizar a regra de SAHI, nós começamos repetindo as duas primeiras colunas após a última da seguinte maneira. Essa primeira coluna eu vou escrever aqui, 6, 2, 5. Eu vou escrever aqui, essa outra coluna aqui, então, menos 2, 1 e 4. Então, professor, eu repito as duas primeiras colunas após a última, exatamente. Depois eu vou realizar uma série de multiplicações. Acompanhe, eu vou começar multiplicando os elementos da diagonal principal. Então, 6 vezes 1, vezes 2, quanto que dá? Bom, vamos ver. 6 vezes 1 é 6 e 6 vezes 2 é 12. Então, eu vou anotar aqui o resultado 12, ok? 12 é um número positivo, eu vou colocar aqui ele com o seu sinal positivo, tá? Então, eu vou seguir paralelamente, eu vou multiplicar esses três valores aqui dessa maneira. Então, eu vou multiplicar menos 2, vou multiplicar menos 3 e 5. A multiplicação com 3 fatores, né? E eu vou anotar o resultado aqui, tá? Então, acompanhe. Menos 2 vezes menos 3 vai dar 6 e 6 vezes 5 dá 30. Então, o número positivo, eu vou anotar ele aqui com o seu sinal positivo, ok? E eu vou seguir paralelamente agora e vou multiplicar esses outros três números que eu tenho aqui. Menos 14 vezes 2 vezes 4. Quanto que dá? Eu vou multiplicar e vou anotar o número aqui com o seu sinal, tá? Bom, vamos ver. Menos 14 vezes 2 dá menos 28. Isso é bem tranquilo, menos 28. Agora, eu vou multiplicar por 4. Menos 28 vezes 4 vai dar um valor negativo. E 4 vezes 28? 4 vezes 20 é 80. 4 vezes 8 é 32. 80 com 32 dá 112. Então, menos 112. Professor, e se eu não souber fazer de cabeça assim? Aí você faz a continha, né? Você faz a continha normalmente, tá? Então, bem aqui, quanto que eu tenho? Menos 14 vezes 2, menos 28. E menos 28 vezes 4, menos 112. Se você não souber fazer de cabeça, se você não souber fazer o cálculo mental, você faz a continha separadamente, tá? Pronto. Terminei. Fiz esses três produtos aqui. Agora, eu vou começar aqui com a diagonal secundária. Aqui, eu tenho que ter um cuidado. Qual é o cuidado que eu tenho que ter, professor? O cuidado que eu tenho que ter é o seguinte. Quando eu multiplicar os três números, eu vou anotar o oposto do resultado, tá? Então, acompanhe aí. 5 vezes 1 é 5 e 5 vezes menos 14. Fazendo a multiplicação, dá menos 70. Multiplicando esses três aqui, dá menos 70. Eu vou anotar aqui o oposto. Então, eu vou anotar 70. Ah, professor, entendi. Você multiplica aqui os elementos da diagonal secundária, tá? E o resultado que der, você anota o oposto. Exatamente, tá? Então, o oposto de menos 70 é mais 70. Eu vou até colocar um mais aqui para chamar a atenção, tá? Então, eu agora sigo aqui paralelamente. Vou multiplicar esses outros números aqui, ó. Tá? Quando eu estiver trabalhando com a diagonal secundária e com as paralelas a ela, eu vou anotar sempre o oposto, tá? Então, quanto que eu vou ter aqui? 6 vezes menos 3 dá menos 18. E menos 18 vezes 4, ó. Aqui dá menos 18, né? Aí, menos 18 vezes 4, faça a continha, dá menos 72, tá? Multiplicando esses aqui, dá menos 72. Eu vou anotar o oposto, então, mais 72, tá? Entendi, professor. Você anota o oposto quando está trabalhando com a diagonal secundária e também com as paralelas a ela. Exatamente. Agora, eu vou multiplicar esses outros três aqui, ó. Vai ficar lindo, cara. Acompanhe. Menos 2 vezes 2, menos 4. Menos 4 vezes 2 dá menos 8, certo? Multiplicando esses três aqui, dá menos 8. Só que eu anoto mais 8. Agora, eu vou indicar por D o valor do determinante a ser calculado. Eu vou adicionar todos esses valores. Então, eu tenho aqui 70 mais 72, mais 8, mais 12, mais 30, menos 112. Professor, essa expressão numérica é gigante. Bom, você trabalha e tenta fazer a conta primeiro que for mais fácil pra você. Pera aí, professor. Explica isso melhor. Eu vou tentar juntar os números que pra mim é mais fácil somar. Por exemplo, 8 mais 12. Ah, e dá 20, professor. E 20 mais 30 dá 50. Então, pronto. Esses três juntos já dá 50. Eu vou anotar logo aqui, tá? Entendi. O senhor vai procurando aqueles que ficam mais fáceis pro senhor, exatamente. Agora, por exemplo, aqui, 70 com 72. Não sei. Mais 70 mais 70 dá 140. Como é 70 mais 72, vai dar 140 e 2. Então, aqui, eu vou juntar com 142, certo? Que é o resultado desses aqui. E aqui, eu ainda tenho menos 112. Eu vou repetir. Vai ficando mais fácil, tá? Então, qual que vai ser o valor? Eu vou fazer esses aqui? Não, eu vou fazer primeiro esses dois aqui, ó. 142 menos 112 é o mesmo que 42 menos 12. Vai dar 30. E 30 mais 50 que tem aqui, 80. Então, o resultado é 80. Espero que esse vídeo tenha sido útil pra você. Se foi, clique em gostei. Se você quiser ficar sabendo dos próximos lançamentos, inscreva-se no canal e acione o sininho de notificações. Se você entendeu tudo, deixe um comentário com a caminha sorrindo. Eu vou gostar de ver. Um abraço e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas Pedro Negri